Cara, eu tenho uma pergunta que eu preciso responder. Ele deu um peido. Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, ok... Hoje a gente vai jogar o mod... Não, não é o mod... Calma, não é o Friday Night Funk mod, para! Hoje a gente vai jogar o Sonic X original, é isso mesmo? O original, esse daqui? O original. O original, ok. Hoje a gente vai jogar o mod do Sonic X... Não, não é o mod... Hoje eu vou jogar o mod do... Por que eu estou falando mod? O que é isso? Então família, hoje eu vou jogar o Sonic X original. Vocês viram uma gameplay aqui do PCPort, eu acho que está aqui em cima em algum card. Por favor, eu me boto um card, então vamos jogar. Tá bom. E muitos me mencionaram que eu não joguei o Sonic X original e eu vou jogar ele hoje. Então, não esquece de gostar do vídeo, se inscreve, links maravilhosos estão na descrição e bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É o meu aplicadorucksux mesmo... É, funciona o mesmo. Ok... Tá aí fez um monte de barulho e eu não vi o que era. Boom... Tá. Uma coisa que eu acho legal, que é no... É uma fala de morte do Lord X. Ele fala... Eu fui o primeiro, mas não o original. Alguma coisa assim, porque tipo, ele é o do PCPort, mas não é o do original. Que é isso aí, o original. Tá, eu não sei como é que eu movo pros lados, eu não sei... Eu não sei Sonic básico. Não dá pra ir pros lados? Tá bom. Não, só dá pra ir nesse, os outros estão bloqueados. Ai meu Deus do céu. Tá bom então. Eu fiquei um pouco mais assustado com a travada, calma. Uh, essa daí eu lembro. Não tem nada pra trás. Como é que eu pulo? Passo, eu acho. X e Y. Descobri. Meio que... Ah não, pera, esse teclado não tá ligado, eu sou louco. Oi. 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 Tá, pera, você vai me bater, seu chave? Eu tenho medo. Se você não chave, você vai ter mais me linda. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Olha a musiquinha do lado do outro. Ó. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o parkour das flores? Não. Tá. Olha aqui, eu quero que vocês percebam como aqui tem planta. E aqui eu não tenho. Isso aqui é suspeito. É, desmatamento. Achei planta de novo, tô seguro. Cara, o jeito que isso é animado é perturbador pra mim, tipo. O quê? É esse canto vazio aqui. É. Acho que eles já copiaram e colaram, tipo, várias vezes. O quê? Tem mais nada aqui. Ok, aquilo ali não é bom. E aquilo ali não é bom. Queimaram a plantinha. É, aquilo ali também não é bom. Yup. Que isso? Ah. Ah. Pegar isso? Não, mas tá na frente do bagulho. Tá numa camada errada. Isso é um esquilo! Não, óbvio! Os esquilos, não! Acabou a primeira banda de Nightcore já feita. NÃO! NÃO! Tá, o que é isso? Oh, oh! O Sonic ali! Cadê? Aí, ó, em cima da frente! Que isso? Acho que não acontece nada, eu tenho que pular nele. Cara, olha isso. Que isso? Não, eu não tinha vestiça, eu não tinha vestiça. Eu também não. É ou não? Passei reto assim. Ah, então é daí que ele vai me perseguir. Tá, isso aqui tá extremamente organizado. Ele organizou os corpos. Ele organizou os corpos. Tá, 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 tchau. Eu acho que você não devia rushar, você devia ir pra trás. Eu acho que tu conhece o jogo e tu tá me baitando. Não. Eu não consigo mais pular, eu não consigo mais pular. Gente, se eu voltar vocês me devolvem? Não é coisa? Esse é um daqueles jogos que ele fica... Ele dá jumpscare de graça? Sim. Ele não tá aí mais. Pronto, eu tô te ouvindo como é, tá... Não, tá aí ele. Tá bom. Tchau. Tá ali ele, tadinho. Eu não consigo pular! Olha ele. Ele teleportou. Olha ele, tô só de terça-felezinha. Não sou eu que tô andando. Tá ficando muito alto, não consigo nenhum. Ah, socorro. Ele abriu o olho. Olá, você quer jogar um jogo comigo? Não, você quer jogar comigo. Uh, ele tem voz. Pique-se-funde. Ah, olha que legal. Olha em si. Ah, eu vi só um negócio ali. Ah, tá. Ah, tá. E se eu não fugir? Eu posso voar? Eu não posso voar. Oh, dá um grade, hein? Ah, no... 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 No terceiro boge podia, né? No terceiro boge podia voar. Por que você tá voltando pra lá? É o pula-pula É o bunny hop, olha Bunny hop, bunny hop Ai, caralho! Morreu Eu soltei o teclado Sabe daqui Você é muito lento Quero tentar de novo Quero tentar de novo Eu fui enganado Eu fui enganado Eu pensei Na verdade, eu não sei O jogo ele me deu uma sensação De que ele não ia me assustar Que ele ia só ser um jogo bobo O que? Eu não gosto do Knuckles Ele não pode voar Olha a música lá Não me bate Eu posso bater? É isso Vem, vem na mão Olha ali no canto É Knuckles da Edgog Knuckles Echidna Não quer um Echidna Cara, eu tenho uma pergunta Que eu preciso responder Ele deu um peido Você não gosta de jogar pelas regras? Óbvio, ele se jogou no mapa Claro que não Branco Branco? Que da hora! Aventura de novo Ah, não tem nada Ah, meus olhos You're fun to play with Oh, oh, Gays, Gays, Gays É legal jogar com você, Light Que isso, tá tudo junto Meu Deus do céu Vem fazendo isso aqui Que doar Mas esse é o meu mundo Ele vai dizer que é Deus Se liga, se liga Ele vai falar a coisa Não vai demorar muito Ele vai falar a coisa? Ahn, logo o Light vai se juntar a nós Ó, 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 ó Saquinho, saquinho, saquinho Eu amo isso aqui Só me incomoda que ele só tem essa animação de soco Não tem da outra mão Oh Tá, ele vai me assustar Ele vai me assustar Light, você tá ouvindo? Não, não Eu tô ouvindo Na real eu tô lendo Não tem mais Uh Meu maior inimigo Uma parede Eita porra Você é o próximo Mortal Kombat Reference Acabou Você não pode correr Ah, ele me foi Ele me botou pra jogar de novo Se eu fizer isso Se eu fizer isso É só o Sonic que pode dar aquele dashzinho Quando eu corro Olha aqui quando eu começo a andar O cenário para de... Ah, que isso? Não tô aqui Menos um Sem menos um rings Como é que você conseguiu ficar com menos um rings? Eu tô devendo pro Sonic E o Sonic vai botar meu nome no Serasa Vem Vem aqui pra você ver Vem, vem Chisou? Cara, eu tô ouvindo uns barulhinhos Muito suspeito Ai meu Deus do céu Ok, eu tô correndo agora Vem na mão Vem na mão Vem na mão Vem na mão então Vem na mão então Não conseguiu bater lá Não conseguiu bater lá Ai car... Eu tô batendo pra bater nele Vem 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 na mão Tá bom então Não, eu tô indo embora Ah, eu não posso ir embora É só isso que eu posso fazer Tá bom Dá uma nele Assim, ó Assim, ó Assim, ó Berguiça Ele, ele me abriu? Ah, muitas almas pra brincar Tão pouco tempo Você concorda? Você concorda? E aí É Tá, tá Aí o vim tá na frente Mas tem um sinalzinho de pergunta Em vermelho Em vermelho Eu achei isso bem cringe Porque... Por quê? Ele não consegue... Ele não consegue... Que isso aqui Eu nunca vi a parte do Eggman Na verdade Acabou Olha... Ele agora é engraçadinho Você ainda tá com menos um rings Perdi meus anel tudo Acabou Tá, 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 tá He actually low a musica Ele não pula Ele é muito bom Ele é gordo Tadinho O jogo que fez a piada Olha o chat, olha É real Nossa isso aqui Tá muito travado Mudou o cenário todo Inverteu as cores, na verdade Eu consigo subir, ou não, porque eu sou burro? Não A resposta é não Eu não consegui bater, eu gostei de jogar com o Knuckles O Knuckles tem um soquinho Com o soquinho eu não me sinto desprotegido É o Rushes Não, eu não... Observem essa... Essa... Essa luz Gameplay de fogueira Essa luz azul aqui, ó Vocês estão gostando? Ela vem acompanhada No kit, assim, você compra uma, leva duas Você ganha uma mancha de sangue na parede Gostou? Gostei, gostei Não tem muito o que fazer, tipo... É, não tem É só andar pra frente E cair, porque eu não posso voltar Faz demais Pera, porque que o Eggman tá aqui? Ah, tá Mas me deu vontade de rever o Niddlemouse Tendo que fazer uma teoria... O que foi isso? Ele quer a teoria Olha aqui a minha chama preta Gostou? Essa aqui é uma variação Claro, ela custa mais caro Porque é uma chama preta E não é todo dia que você vê isso Você vê vermelho e azul Mas é preta Eu acho que você nunca viu uma chama preta E não tem a mancha de sangue inclusa É, e essa aqui é bem limpa Olha aqui, olha aqui Tá vendo? Toda essa parede A parede vem junto, né? Sim, eu queria falar Eu tenho que fazer aquele negócio Niddlemouse, porque aparentemente eu... Ah, meu Deus! Eu não falo, mas me dou mal, me para Tá, isso era suposto que... Tá, car... Amigo? Que... Que ele tá tão realista Eu não quero mais Se encarar muito, muito, muito Eu... Eu começo a achar engraçado Por quê? Eu não sei É bem feio Não é feio Não pode ser mais feio É muito mal Eu pensei que ia aparecer aquela outra Tem uma imagem do Sonic Muito característica dele Falando, eu sou Deus Pronto pro round 2, galera? Bora Ele falou seu nome? Não Não, se ele falasse meu nome aí sim Eu travava, não é? Eita Flame.png Não, ela voltou Oh O anel é um anjo Tá bom Vou pegar isso aqui só pra eu... Traduzir depois Porque eu gosto de trazer esse tipo de coisa Eu tô preso nessa tela Eu vou pegar o meu celular É uma outra russa É uma outra russa É uma outra russa Cadê? Vou tentar traduzir isso aqui Existe uma maneira de se libertar Um feitiço para recuperar nossa alma Mas temos que falar sobre isso Mas quando falamos Não há som Somos todos deficientes auditivos Portanto o fracasso é inevitável E eu me arrependo de entrar na minha aposta interna até agora Com o diabo em mim Imortalidade vs. arrebatamento de almas Jake Shanley vs. Gary Crook A ambição A ambição é superestimada Ok Mandei essa Nesse final eu não entendi Esse Jake Alguma coisa Eu não entendi o final também não Jake vs. alguma coisa Eu não consigo sair aqui Não, acho que tem que fechar Não, acho que tem que fechar Eu não consigo fechar o jogo Alô Alô Consegui É, mano? Foi isso? O que acontece se eu tentar abrir o jogo de novo? Não, funciona normal Assim, normal É, normal Ah, não, ok Renicia, tá bom Então é o final Ok, família Então o vídeo vai ficando por aqui Não esquece de gostar do vídeo Like e se inscreve Links maravilhosos são na descrição E é isso Vejo vocês na próxima Aliás, eu quero Uma coisa assim Só para aqueles que chegaram aqui no final do vídeo Eu quero que vocês comentem No comentário fixado Eu quero que vocês respondam Com jogos de terror para jogar Porque eu quero trazer mais jogos de terror para o canal Então é isso É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti